E aí galerinha do Youtube Hoje vou te ensinar a vocês Como colocar Um tema no seu Facebook É claro Podem colocar Porque existe É uma capa na verdade Mas é divertido, o Facebook fica mais florido E você se reveste mais Hoje vou te ensinar a vocês Vamos lá Primeiro a opção do navegador Do Google Aí Google Vem aqui Entendeu? Abre a outra página Vem aqui em Some Web Story Aqui Some Web Story Aqui tem muitos aplicativos Do Google Some Vocês podem estar abaixando também Bem divertido aí Mais os aplicativos Aqui ó Mas o que nós queremos É para colocar o tema no Facebook Se vocês procuram um S Só vocês colocarem um S Vai aparecer estilo Esse programinha aqui ó Primeiro ó Clica nele Tá Eu vou deixar aí Na descrição do vídeo Tá Aí vai sair certinho Só vocês Colocar no seu Google Some Ó Vem aqui Usar no Show Ó Adicionar Adicionou Vai baixar Vai baixar ó Pronto Tá instaladinho no seu Google Some Tá vendo aqui ó Ele é aqui no cantinho Aí tá Como vai vai entrar Aí você vai falar Aí você vai lá Abre o seu Facebook Abre o seu Facebook Aqui ó Abre o seu Facebook Abre o seu Facebook Como ele Abre o seu Facebook Abre o seu Facebook Tá Vocês vão vir Aqui em Vem aqui, ó, procurar mais estímulos para esse site, tá escrito aqui embaixo. Aí a gente vai abrir outra aba, tá? Aqui tem vários temas aqui pra você escolher, ó, vários temas, ó. Eu vou, por exemplo, vou colocar esse verde aqui, ó, esse book da Free Green, transparente, eu vou colocar esse daqui, ó, clicar nele, tá? Aí eu vou abrir esse daqui, vocês vão vir aqui, hein? Não, esse daqui não dá não, esse daqui tá, é comprado, tem alguns que é comprado, gente. Então, não dá, vou colocar outro aqui. Vou colocar esse do dragão azul aqui, entendeu? Esse daqui já dá, tá vendo? Eu vou colocar aqui, ó, install, test, tá escrito aqui, Estilis, clicou aqui, ó, foi, apareceu esse negocinho azul aqui, foi lá, volta pra seu Facebook, ó, já vai estar ele aqui instalado, tá vendo? Foi aqui, tá vendo? Ó, tá vendo aqui? Se eu quiser colocar outro, por exemplo, eu vou escolher esse tema aqui, ó, esse tema aqui cheio de bullying aqui. Vem aqui, install, avisando que você, pra ver esse, você vai ter que instalar o outro, que tá ativado, é só você desativar, vem aqui dele de novo, e o que tá instalado é esse daqui, ó, tá? Transparei, vem aqui, ó, desativar, aí o outro já tá ativado aqui, ó, se você quiser desativar tudo, vem, desativar esse, e coloca ele de novo, desativa, e assim vai, eu vou deixar ele ativado. Aí, ó, é isso aí, galera, eu vou deixar o link aí pra vocês na descrição do vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado da videoaula, espero que eu tenha ajudado vocês, e o link pra estar aí pra vocês, valeu, um abraço, até a próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.